Olá pessoal, eu sou o Magnum Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Hoje vamos falar sobre a composição multipass. Eu vou falar sobre como reconstruir o passo de Beauty usando os outros passos para ter uma maior flexibilidade na hora da composição. Esta imagem que estou usando hoje foi cedida gentilmente pelo Alexandre Piovani. Obrigado Alexandre. Convido todos então a visitar o site dele, ele é um excelente artista 3D, vale a pena conhecer o trabalho dele. Primeiramente, eu vou fornecer este projeto para vocês como referência, tanto aqui como ele está começando, quando o final dele, quando a gente chegar no resultado final. Então tem alguns detalhes aqui, o projeto já está setado para HD, pode ver que eu setei o Project Directory, então todas as imagens vão ser relativas. Então vai ficar bem fácil para vocês relincarem os arquivos, basta setar aqui o Project Directory corretamente quando você abrir o arquivo. Temos outras imagens aqui dentro, que na verdade representam uns passos que estão dentro de CXR. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui dentro? Tem diversos passos. Aqui eu tenho canais alfa, eu tenho passos de profundidade, ZDepth, tenho passos de normal, de UV, enfim. Nesta primeira coluna aqui, nós temos os passos que podemos chamar de passos de dados, que não são relacionados aos passos que formam a imagem visualmente. São passos adicionais que nós podemos usar para outras operações. Abaixo eu tenho três passos de diffuse e aqui eu tenho quatro passos de cor. Esses passos são os passos que nós vamos usar para reconstruir o Beauty Pass. Como que eu sei que esses passos são necessários para reconstruir o Beauty? O que você deve fazer é consultar sempre o manual do seu render, seja Mental Wave, Ray, enfim. No manual sempre tem uma seção explicando como reconstruir o Beauty Pass. Porque cada render tem uma terminologia diferente, os nomes dos passos são diferentes. Mas no princípio geral, quase todos funcionam da mesma forma. Então vamos ver aqui como funcionou do Modo e isso vai se aplicar ao render que você usa no seu dia a dia. Então para reconstruir o passo no Modo, eu preciso do Diffuse Shading, do Transparent Shading, do Reflection Shading, do Specular Shading, Subsurface Shading e luminous Shading. Tudo isso vai dar o Beauty Pass. Veja que aqui eu tenho só quatro desses passos porque alguns desses passos não tem informação nenhuma dentro. No caso luminous, Subsurface. Quer dizer que meus materiais não estão usando aqueles passos. Então não há necessidade deles nesse momento para o meu render específico aqui. Os passos são somados. A operação de composição é plus. Então normalmente em todos os renders, para você chegar no Beauty, você soma todos os passos de cor. Especular, Difuso, Reflexo, Refração, enfim. Somando todos, você vai chegar no Beauty. E quando você tiver passos que são de sombras, por exemplo, Shadow, passo de Fresnel para reduzir o reflexo, passo de Ambiente Occlusion, esses passos você usa a multiplicação para remover a informação da imagem. Então as operações são bem básicas. Plus para os passos de cor e Multiply para os passos que são de remoção de informação, no caso Ambiente Occlusion, Shadow, etc. Então vamos ver como funciona isso no Nuke. Vamos reconstruir o Beauty. Vou pressionar a barra de espaço. Voltar aqui para o... Eu vou mudar meu layout. Vou mudar para o layout 3, que é este aqui. Fica a imagem maior e ficam os nós aqui. Então, nós podemos ter duas situações. Em uma situação nós temos um EXR com toda a informação dentro desse EXR. E nós podemos ter a situação em que os renders estão separados. Então, por exemplo, aqui eu estou com os renders em TIFF, cada um num arquivo separado. Quando você tiver o arquivo separado, o processo é bem simples. Aí essa opção EXR ou TIFF separado é uma questão de opção sua na hora de renderizar e do teu pipeline de render. Se você tiver separado, nós vamos usar a operação de Plus. Então eu crio um nó de Merge aqui. Nesse nó de Merge. Ctrl-Click abre as propriedades de um nó. Eu gosto bastante de expandir o Node Graph em tela cheia para trabalhar, pois fica mais fácil de manipular as coisas e depois você volta para o layout normal. Eu vou mudar a operação do Merge para Plus, que é a operação de soma. E aqui nós vamos ligar o input A na esquerda e o input B vindo aqui de cima. Você pode criar um elemento chamado .dot que está aqui neste menu. O atalho é .voltar. Esse elemento .dot é um utilitário que serve para você organizar seus nós. É bacana que você vai deixando tudo organizadinho. Fiz a primeira operação de Merge. Agora eu posso copiar e colar, por exemplo. Ctrl-C, Ctrl-V. Ligo ali. Vamos combinar que o A sempre entra pela esquerda e o B sempre entra por cima. Se você trabalhar com essa configuração de layout, o teu Node Graph vai ficar sempre mais organizado. Fiz a primeira operação, a segunda. E aqui vou copiar e colar também. Só que eu vou colar sem selecionar. Aqui então ligamos e fizemos todas as operações que precisávamos. Juntamos todos os passos. Agora é só visualizar aqui o resultado final. Esse nó que temos atrás desses elementos chama-se Backdrop e ele serve para organizar nosso layout. Você pode aumentar a área dele arrastando aqui. Quando os nós estão dentro, você arrasta e os nós vão junto com ele. Se você quiser retirá-lo, pressiona comando e arrasta. Vou deixar ele aqui. Vamos visualizar o Merge 3 aqui. Pressionando uma tecla detalhe. Vou usar 5, por exemplo. Quando eu voltar para o meu layout original, pressionando espaço, aqui estou vendo o Beauty reconstruído. Então se eu for vendo cada uma dessas operações, começo com uma imagem, soma, soma, soma e chega no resultado final que é o Beauty. Porém agora eu tenho a liberdade de manipular esses passos e chegar em outros visuais para a minha imagem. vou clicar aqui no Transparent Shading, pressionar G para criar um Grade e aqui vou manipular o Gama, por exemplo. Então posso mudar o visual aqui rapidamente, deixar mais intenso, mais fraco. Enfim, mudar as cores. As possibilidades são infinitas. Então esse aqui seria a nossa primeira forma de reconstruir o Beauty. Eu vou dar o CTRL-CLICK aqui no Backdrop e mudar o texto isso aqui. Vou chamá-lo de Beauty Method 1. Então quando tem imagens separadas, basta fazer essas operações. Veja que nós estamos entrando com essas imagens aqui. Como elas são imagens simples, não tem canal, elas vêm todas no RGBA e a composição do nó de Merge é feita toda no RGBA, saindo sempre no RGBA. Então não há muita dificuldade. Um setup bem simples, especialmente para quem está começando no software. Com a imagem XR, o procedimento é um pouquinho diferente, mas nós conseguimos reconstruir o Beauty. Vou mostrar dois métodos. O primeiro talvez não seja o mais indicado para quem está começando, porque fica um pouco mais difícil de ver o que está acontecendo. Mas vamos lá. Usando o nó de Merge, tudo vai sair da mesma imagem, certo? Então o Input B vem da mesma imagem e o Input A também da mesma imagem. Vou criar um Dot aqui pressionando o ponto e vou organizar isso aqui. Ele vai sair aqui pela lateral, então o A pela esquerda e o B por cima. Agora, o que nós vamos fazer aqui nesse Node Merge? CTRL CLICK, a operação é PLUS, só que aqui nós vamos usar os canais. Então no canal A eu vou usar um passo, que vai ser o Diffuse Shading Total e no canal B eu vou usar outro passo que vai ser o Reflection Shading. Então aqui já estou somando dois passos. Veja aqui, eu estou saindo no RGBA. Legal. Então agora eu tenho que repetir essa operação. Vou colar aqui, copiar e colar esse nó. Vamos ligar aqui. Então veja. Nesse Merge aqui, o que eu preciso? Eu preciso da saída desse aqui. E esse nó está saindo em RGBA, porque eu fiz a saída no RGBA. Então o que vai entrar no B aqui é o canal RGBA para somar com o outro canal que vai vir pelo A. Então eu vou abrir aqui CTRL CLICK, a operação é PLUS. No A eu vou colocar um canal que vai entrar separado, então vai ser o próximo aqui da lista, Specular Shading. E no B vai ser o RGBA, porque é a saída desse nó aqui. Então RGBA com especular, saindo no RGBA. Ok. E agora repetimos a operação. CTRL C, CTRL V. E aqui vamos entrar com o último passo, que é o transparent, somando com o RGBA e a saída no RGBA. Então está feita a nossa composição. O resultado tem que ser igual ao que nós temos aqui. Vamos ver como é que está ficando. Vou pressionar espaço. Veja que nós temos a tela ali que podemos rapidamente navegar de um lugar para o outro. Vou pressionar a tecla 1 aqui para visualizar. E aqui vou pressionar a tecla 2 para visualizar esse resultado e desligar o GRADE. Se eu pressionar 1 e 2 agora, veja lá que estou mudando o nó de MERGE, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Então quer dizer que deu certo a nossa composição e que nós reconstruímos o BUILTY. Então vou criar um nó de BACKDROP, selecione tudo, pressione TAB e escreva BACKDROP. ele vai criar ali um BACKDROP com uma cor aleatória. Eu vou dar CTRL CLICK na barra do nó e dizer que esse aqui é o BUILTY MÉTODO 2. Vou deixar maior aqui. Está feito o nosso MÉTODO 2. Qual é a desvantagem desse método? Não fica tão claro o que está entrando e o que está saindo aqui. Então veja, eu quero manipular a cor do reflexo. Onde está o reflexo? Eu não sei. Eu tenho que vir aqui dentro, localizar qual está entrando o reflexo e manipulá-lo. Então às vezes fica um pouco mais confuso de fazer operações entre os nós aqui para quem não está acostumado com o sistema de Layer Chat. Vamos para o método 3, de reconstrução do BUILTY. Eu vou criar uma cópia, mas eu poderia usar aqui uma extensão desse mesmo nó de GRID. Vou criar uma cópia só para ficar separado. Copiar e colar. Está ali o nosso EXR. E agora nós vamos usar o nó de SHUFFLE. O nó de SHUFFLE fica aqui, neste menu. Primeiro nó. Vamos ver como funciona o SHUFFLE. Este nó de SHUFFLE, vou abrir as propriedades dele, serve para você pegar canais de um Layer Channel e colocar em outro Layer Channel. Então veja só. O modo mais fácil de você entender o que está acontecendo aqui é pegar a saída. A saída fica aqui. Então o que eu estou saindo? Estou saindo no RGBA, os canais do vermelho, verde, azul e alpha. E o que eu estou entrando? No caso do Input1, eu estou entrando com os canais RGBA também. No caso aqui, ele não está fazendo nada, porque ele está entrando RGBA e saindo RGBA. Então o canal do vermelho entra aqui e sai no vermelho. Se eu quisesse colocar o canal do vermelho no verde aqui, como eu faria? Eu pego aqui vermelho, quero que saia no verde. Então eu clico aqui, vermelho, saindo no verde. Ou se eu quisesse o verde saindo no azul, mesma coisa. Verde saindo no azul. E você pode, se quiser, ter um Input2 que vai colocar um outro canal qualquer. Então digamos que eu quero pegar um canal alpha aqui, other. Nesse Layer Channel Other, eu tenho um canal alpha. E eu quero pegar esse canal alpha e sair no alpha do RGBA. Então eu vou criar um novo aqui, Tab Shuffle. Vou ligá-lo aqui e vou começar a alimentar esses canais, os Layer Channels, para o RGBA. Para ficar fácil de manipular. Então o primeiro canal que eu vou colocar é o Diffuse Shading Total. Entra Diffuse Shading Total, sai no RGBA. Diffuse Shading Total não tem alpha. Então na verdade não interessa o que eu vou escolher aqui, não vai fazer diferença. Você pode alimentar uma imagem preta ou branca num canal, se você quiser. Ficando aqui no menu. Vou deixar preto, por exemplo. Então, Diffuse entrando, saindo no RGBA. Para facilitar a visualização, eu vou dar dois cliques. E aqui nos detalhes do Node, eu vou dizer que isso aqui é o Diffuse. Assim não tem confusão. Fica ali o detalhe. Você pode aumentar a fonte, você pode deixar bold. Você pode manipular aqui de várias maneiras o Label do nó. Tem um Diffuse. Agora eu vou copiar e colar. Vou criar um nó, pressionando Command. E criar um Dot aqui. Vou ligar ali. Vamos criar mais um e organizar. Aqui agora, vamos ver qual que eu vou alimentar. Vai ser o Reflection Shading. Vou chamar isso aqui de Reflection. E agora só ir repetindo os quatro passos que eu preciso. Copia e cola. Alinha. Este próximo passo é o Specular Shading. Ok. Todos os passos estão entrando pelos canais e saindo no RGBA. E este último aqui é o Transparent Shading. Lembrando que estes passos são do Modo. O teu render, mental array, enfim, vai ter outros nomes. Ou nomes parecidos. Estou com meus quatro passos saindo no RGBA. Agora, eu preciso fazer a operação de Plus. Posso criar um Node Merge aqui, pressionando M. Ou, se você quiser ir direto para o Plus, pressione Tab e digite Plus. O Plus é um Node Merge. Só que ele já está setado aqui para Plus. É o mesmo Node Merge que nós temos, usualmente. Porém, já vem setado para nós na operação que queremos. Então, aqui. Input A somando Input B. Vamos copiar e colar. Input A, Input B. Ctrl C, Ctrl V. Então, está aqui. Vamos dar uma separadinha aqui, só para ficar mais fácil de visualizar a direção das setas. Tudo somado. Vamos ver aqui. Vou criar um Backdrop para isto aqui também. Seleciono, pressiono Tab, Backdrop. E no Label, nós vamos colocar aqui. Build Método 3. Legal. Se nós fizermos corretamente aqui, olhando o resultado, temos que ter o resultado dos outros dois métodos. Então, eu vou visualizar, pressionando uma tecla numérica, 3, por exemplo. Voltando para o Viewer. Está lá o resultado sendo construído. Vamos ver o outro. Pressiono. Exatamente a mesma coisa. Então, estes são os três métodos. Este aqui para imagens que são separadas. Este aqui para imagens EXR. Este aqui é mais um método mais descritivo. Acho interessante para quem está começando, pois fica fácil de você ver o que cada um está entrando e saindo. Este aqui é menos descritivo, porém um pouco mais avançado. Eu vou parar este vídeo por aqui, porque o objetivo era reconstruir o built-in. Nos próximos vídeos, nós vamos manipular esta imagem ainda mais e daí começar a usar correção de cor, filtros e etc. Um abraço e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.